Hoje sabemos que o senhor teve uma reunião, mais uma de conciliação com a Sanepar e com o STF, temos alguma informação sobre isso, o que vai acontecer? Em relação a Sanepar foi aquilo que eu falei antes da viagem, não há proposta de acordo, Maringá tem o contrato com a Sanepar vencido desde 2010, a proposta de renovação da Sanepar não atende o interesse da população, na nossa avaliação, porque não mexe na tarifa, não diminui a tarifa, e é o que a gente precisa, que diminua as tarifas e que a Sanepar retorne para Maringá mais do que, evidentemente, ela recebe pelo lucro que ela tem aqui na cidade. Então, não podemos abrir mão de um patrimônio da cidade muito grande, que é o serviço de água e esgoto. Então, nós não temos o acordo, estamos no processo de retomada para que a gente possa fazer uma nova licitação, concedendo o serviço para aquele que oferecer as melhores condições para as pessoas, para os usuários. Está na hora de falar de um contrato emergencial já, né, prefeito? E também no futuro de uma licitação. Nós, primeiro, precisamos retirar, que a Sanepar devolva para a cidade, evidentemente que ela fazendo isso, a gente terá que fazer um contrato emergencial, que pode até ser com a própria Sanepar, desde, evidentemente, que ela atenda aos requisitos que o município vai estabelecer. E aí abrir o processo de licitação para que a empresa ofereça as melhores condições para que faça a concessão do serviço de água e esgoto. A CIDADE NO BRASIL